Olá Santa Cruz do Caparito, estamos no calçadão Miguel Arraes da Alencar, calçadão esse que teve o preço super faturado, infelizmente caiu o setor azul do calçadão Miguel Arraes da Alencar. O que a gente está vendo aqui é o sofrimento do pessoal que não tem nada a ver com essa situação, a prefeitura diz que é da empresa, a empresa diz que é da prefeitura e o que a gente vê aqui é quatro pessoas trabalhando, o que essa empresa e a prefeitura teriam que fazer era um mutirão, a empresa que recebeu mais de milhão botar vários funcionários para trabalhar, mas só coloca quatro, a obra não trabalha, não tem andamento e o povo sofre. Não tem condições, o pessoal aqui na lama, aqui sofrendo, tem que agilizar sim, porque se choveu pouco, imagine um dia de muita chuva, tem que o prefeito começar a se organizar muito com essa empresa e não pode é o povo do calçadão que está sofrendo, vamos agora procurar o ministério público, vamos rodar do prefeito e o certeza não pode, é o povo do calçadão que tanto lutou para descer o local e está sofrendo, se a gente vê pelo menos a empresa como se funcionar, tudo bem, mas quatro pessoas vai demorar quanto? O povo não merece isso, o prefeito se organize, porque o povo do calçadão tem que ter direito e merece ser respeitado, porque se continuar com o governo vai sofrer muito pouco, estamos em defesa do povo do calçadão para ver se agiliza o marco para poder atender esse povo.